Nós a vivemos em frente a capela do Senhor do Bonfim e Afliçosa. Vocês conhecem bem a história. Aqui nesta capela, aqueles que eram condenados à morte pela forca e seriam enforcados no Morro da Forca, aqui eles recebiam os últimos sacramentos, aqui eles rezavam e se preparavam para a morte. Jesus visita a nossa humanidade e morre como um bandido, como um qualquer, como alguém que nós viramos a cabeça para não vermos a sua humilhação. Jesus se faz pequeno, se faz pobre por amor de nós, para nos mostrar o caminho do amor, o caminho do serviço, o caminho do cuidado para com os menos favorecidos, para com os mais necessitados. Sepultando Jesus nesta 14ª estação, peçamos que Ele sepulte consigo também o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso desejo de dominar uns sobre os outros, nosso desejo de sermos melhores do que aqueles que estão à nossa volta. Peçamos que Jesus nos ensine o caminho do serviço, o caminho do amor que se manifesta nas pequenas atitudes, na alegria de viver a cada dia como filhos amados de Deus nosso Senhor. Como Jesus nos ensinou, concluamos esta via sacra, rezando com as mesmas palavras com que Cristo se dirigiu ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Nós sabemos bem que este momento da Via Sacra é um momento muito importante, um momento muito especial da nossa espiritualidade. E por isso nós queremos muito agradecer a todos os que se empenharam para que este momento acontecesse. Os atores representando aqui as figuras bíblicas que tanto nos emocionaram nesta manhã, mas também todos aqueles que estão assim nos bastidores, possibilitando que este momento acontecesse. Deus seja louvado pela vida destes, que nos ajudaram a nos encontrarmos com Jesus nesta manhã. E nós sabemos bem também que a celebração da Sexta-feira da Paixão, o dia de hoje, continua. O momento mais importante do dia é a ação litúrgica, às 15 horas, em várias igrejas de nossa cidade. Aqui na Basílica do Pilar, na Igreja de São Francisco de Paula, na Capela de São Sebastião, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, todos os que estão aqui presentes, por favor, na medida do possível, voltem à tarde, às 15 horas, para a ação litúrgica, a celebração da Paixão do Senhor. E à noite, Sermão do Descendimento, a apresentação do figurado bíblico e a procissão do enterro de nosso Senhor. Todos os que estão aqui, nós vamos tirar a sorte sobre ela. Está aí? Som do caralho, com a pete do rei do judeus. Som do rei! 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 Quanta! Vejam! Quanta despreza, meu Deus! Eles não têm dó nem piedade para com eles! Que Deus tenha compaixão de todos nós, principalmente de Deus! Olhai, ó Deus, para o nosso sofrimento! Olham, vejam, por que fazem isso com o santo? Santo, mulher! Um santo! Miserável! Santo! 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 Miserável! Miserável! Mulher de Jerusalém, não chores por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Sei que muitos estão sofrendo com seus filhos, por tantos males desse mundo, mas saibam que eu vejo as suas lágrimas, eu sinto as suas dores e compartilho das suas angústias. Prometo estar com vocês sempre, não importa o quão difícil seja a situação, eu sou a rocha que vocês podem se apoiar e a fonte de força que vocês precisam. Nunca deixe de orar pelos seus filhos, pois a oração é a ponte que liga o céu e a terra. Eu ouvirei suas orações e atenderei o clamor de vossos corações. Ah! É Jesus isso! É Jesus aquilo! Eu já estou cansado dessas intromissões, hein? Será que vocês não têm o que fazer? Já basta nesse espetáculo, Mulher. Deem embora daqui. Voltem para suas casas, Sônia. Não vê que esse homem criminoso? Agora, saiam daqui! Povo imundo! Pedra 4 19 15 16 16 16 18 18 19 19 19 20 É Jesus, Consolador, é Jesus, Consolador. É Jesus, Consolador, 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 é Jesus O que é isso? Vamos lá. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Sexta estação. Verônica, enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela nossa Santa Cruz, Deus enxuga. Amém. 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 Fui sanguessado Pongero Pongero Qualquer sofrimento Mas não me separe de meu filho Meu filho Eu estou aqui Mãe Eu renovo todas as coisas Eu te amo meu filho Eu te amo Eu te amo meu filho 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 Eles não sabem E você é filho de Deus? Por que não se salva? Prove quem você é Quem diz ser Você disse que poderia destruir o tempo E reconstruí-lo entre si Salva-se mesmo Este homem Disse que se entregou nas mãos de Deus Pois se Deus o ama Que o salve Que o desce da cruz Para que possamos Esta mulher Se é mesmo O Messias Que desça nesta cruz Para que possamos acreditar em você Perdoai Oh Pai Eles não sabem Diestas Escute Ele reza por você Nós merecemos isto Mas ele não Eu peguei Eu peguei Por isso minha punição é justa E teria todas as razões Em me condenar Só peço Só peço que lembre de mim Senhor Quando tu entrares Em teu reino Amém Amém Sabe que hoje mesmo estarás comigo no paraíso Amém Tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Décima segunda instação Jesus morre na cruz Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Reviste-os o mundo Tenho sede Arreita, minha carne O coração do meu coração Meu filho Deixe-me morrer com você Mãe É isso aí, teu filho Tu alma É isso aí, tua mãe Não sobrou ninguém Ninguém, Jesus Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Está feito, Pai Eu entrego o meu espírito em tuas mãos Não, não 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 Soldado Vamos embora Eu já não consigo mais ver o sol Vamos embora, soldado Presta Mas ele não deve estar morto Tome a lança E certifique-se Antes Eu não compreendi as suas palavras Mas agora Eu sinto a força do seu amor Verdadeiramente Ele era o filho de Deus Valeu Vamos lá Vamos lá Para o céu E assim Desnudo Amém. Amém. Nossa, que transpassou o seu coração Como puderam fazer isso com o seu Salvador? Mas o mistério da cruz e da ressurreição Garante-nos que o ódio, a violência, o sangue e a morte Não tem a última palavra na fragilidade humana A vitória definitiva é de Cristo E nós devemos voltar a partir dele Se queremos construir para todos um futuro de paz autêntica De justiça e de solidariedade Só ele é o caminho, a verdade e a vida Obrigado E aí E aí E aí